Nossa, olha, velho, tem umas armas aqui no chão, mano. Cadê? Ué? É o cara que caiu? É o cara que caiu. Olha que dó, né? Esse é o poder do coach quântico, eu faço os caras cair. Foda do nosso time? Esse é um coach mesmo. É o coach inverso. Tá prejudicando quem deveria ajudar, é o coach de verdade. Cadê você, Patife? Vou ficar do teu ladinho. Vem aqui, meu amor, eu tô na cozinha, tô preparando um chá pra você. Nossa, olha esse sushi, velho, eu nunca tinha visto esse sushi aqui, que bonito, mano. Ah, caraca. Patife, eu tenho cara do bom lado. Não, para tudo, vem ver esse sushi aqui, que tá muito bonito. Tão cuidando aqui embaixo, beleza? Solta a tabela, olha esse, olha esse. Olha que legal. Nossa, isso é muito bom, velho. Os caras vão entrar lá pela porta do corredor de cima do tambor, tá? Você dá pra jogar shoyu? Quebrou, velho. Isso aqui é bruxou. E tem um saque aqui também. Aceita? Põe tua bunda na fumaça aí. Ó, deixa eu falar pra vocês, os caras estão tudo abertos lá em cima. Olha suas costas. Olha, olha, olha aqui, Patife, ficou assustado nas costas na parede. Costa ali, costa ali, que não é mesmo. Recarregando o municão. Ah, que delícia. Vamos, vamos, vamos. O Sarda tá em choque. Ó, caiu aqui, Patife. Caiu, ouvi, ouvi. Ai! Ah, não acredito, cara. Eu sabia onde o cara tá. Deixa eu pegar a minha câmera. Ó, vou ficar marcando os dois, ó. Aí o Sled vai me destruir. Não vai não. Ó, tá plantando o Sled. E a Zofia cuidando. Cantinho da sala lá. Bem no cantinho, plantou. Zofia tá os dois deitados lá no cantinho do karaokê. Foi pra outra sala. Ai, errei esse tiro. Ai, velho, quase, cara. Ai, que raiva. É que eu não matei o cara, né? Não matei. Porque tava deitado, você não matou? É, não. Só deitei. Não fez nada, né? Porque eu já tava deitado. Você deitou ele? É, só mudei ele de frente pra trás. Tô esperando uma tartaruguinha. Ô, Patife. Oi. Vou contar uma coisa pra galera do chat aí. Pode contar, pode. Pessoal, vocês sabem que aqui no Ubisoft nem todo mundo trabalha diretamente com os games, né? Aham. Então, às vezes, a galera pergunta pra gente. Não lembro quem que tava perguntando, mas a pessoa não, né? Ah, mas o pessoal, o que é recoil? A gente fala, olha, o recoil é uma função nova que tem no Rainbow Six. Porque no Rainbow Five tinha o coil. Ai, mano. Mas no Rainbow Six eles inseriram o recoil. Rainbow Five. Rainbow Five, Rainbow Five é excelente, hein? Mas eu sou a disco. Era uma série clássica. Mas no Rainbow Five nem todo mundo da Ubi sabe que isso não existe. Aí você já entrega, né? Agora o coil e o recoil dá pra fazer e dá pra zoar. Coil e o recoil é mancada. É mancada zoar. Tá aqui do meu lado. Vai roxar a Emi. Ah, não conheço não, amigo. Não fui eu que inventei essa, não. Relaxa. Ô, louco, velho. O cara é um destruidor dos sete mares. Tem algum tio aqui, mano. Uma câmera aqui, Patife. Ué, essa câmera, inclusive, tá me tentando. Achei, achei. Minhas costas. Não, não, não. Era o sarda passando embaixo de mim. Ai, tomei da portinha. Tá ali mesmo. Onde, onde, onde? Aqui? Da esquerda, da esquerda, da esquerda. Daí, né? Onde eu queimai? Cuidado, cuidado. Tá aí, tá bem. Tira esse negócio da cara aí. Ele tava, ele tava exatamente aí. Eita. Ele deu a volta. Vai, vai, bem tranquilo, bem tranquilo. Ó, o cara, o cara é o Speed Gonzales, mano. Deu certo. Obrigado, querido. Agora dá kill de bridge charge, hein? Os caras dão muito mole. Nossa, ali não passa nenhum fiapo mais, não. Deixei que nós olhamos, deixei que a gente olhe. Tá lá, tá no corredor, corredor. Onde estava a mirada? Tá lá, tá lá, tá lá. Marquete, marquete, marquete. Tá ali, tá ali, paradinho. Quebrou, outro. Sai daí, pode dar a volta na porta. Nice! Joga demais, velho. Alô, patite. Precisaram uma voz, falar com o menino. Me ajudaram a escolher uma voz aí. Põe uma voz... Voz de criancinha. Ou, vai, fala com o donald patch. Essa aqui, tá bom? Essa é legal, né? E aí, querido? Suave? Cara, parece que você tá azedo com essa voz, sei lá. Azedo? É. Vou testar outra. Não, essa é merda. Essa tá legal, essa tá legal. Essa é legal. Essa aqui do megafone? Faz o carro do sonho aí. É, essa é legal. Vem de sonho pra nós aí, Pati. Esse é o carro do ovo. Olha o ovo, freguesa. Dois ovos, um pinto. Pega. Se eu tô no maestro olhando e o cara passa no arame que tá atrás de mim, eu consigo ouvir pelo maestro arame? Não, né? Colocou aqui também. Batei a Ashe. Pera, amigo. Tá interrogado? Show! Todo mundo no mapa. Vambora. Ué, mas ele não interrogou. Eu interroguei, gente. Tá todo mundo no mapa aí. Ah, é verdade. Vem no bolo, sou direito, só tô vela. Não, 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 no outro, no outro. Eu errei. Aí, sou direito. Aí. É, tá um agente inimigo vivo. Esquerda, no caso. Desculpa. Ó, Twitch lá embaixo, vai subir a escada. Onde? Não, eu parti. Ó, o bernão. O pessoal podia se concentrar em ganhar, né? 10 de vida, 10 de vida. Boa! Respeita o caveirão. Ô, Souto Belo, eu vou dronar, peraí. Vou dronar esse tempo. Tá limpo, Souto Belo. Quer entrar e marcar a porta aí? Ah, eu vou entrar e vai plantar, mano. É, entra e marca a porta. Entra e marca a porta que eu entro e marco pra você plantar, vai. Tem lá, tem lá. Tem à esquerda. O cara vai me dar uma vareada. Eu chegando, calma. Vai não, vai não, vai não. Tá safe. Eu vou plantar. Pode plantar, pode plantar. Vai, 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 vai. Vai ver aí que desfraia o plant aqui. Ai, tem... Ele vai me comer agora. Vai não, relaxa. Tamo safe aqui. Vamos plantar. Vamos plantar. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Tem mais mesmo. Tem outro, sério? Ai, 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 ai. C4. Tem costas na escada. Esses caras jogaram isso aí, velho. Eu posso bater uma mira lá. Foda. Ai, que raiva! Não tem câmera, velho. Nossa! Ô, louco! Meu Deus! Chama muito! Nossa, os caras estão sapateando aqui, mano. Aê, azedo! 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 Ô, Gui. Oi, oi, oi. Faz esse pixel aí que você fez na parede da geishas ali, mano. Não, hein, não, hein, não. Geishas, Geishas. Dentro da sala que você tá aí. Não tem cara ainda. Alguém que tá morto pode pegar mais câmera? Ai, ai, que raiva! Tá aqui do meu lado. Pulou, pulou, pulou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei. Tem um lá no corredor, na frente do corredor, Pati. Errei! Tô certo no chapéu, velho. Vem pra cá, Pati. Ah, tá aqui! Fugiu, fila da mãe, velho! Pelo que eu vi, o cara tava na sala direito quando ele me pegou aí. Onde vocês tão indo. Tá escondidinho à direita. Ah, me pegou. De cima mesmo. Ai! Cara, eu matei esse quadro no peito, cê viu? Eu vi. E ela caiu em mim. Cê matou no peito e jogou pra mim. Ai, a gente devia ter ido por aí. Um de badal e tá, velho. Pô, mas peguei minha assiste. Ai, meu Deus do céu, Bang! Nossa! Valeu, 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 valeu. Ai, 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 ai. Não sei de onde eu tô, mentira. Mentira que eu não matei. Mentira, mentira. Será que tá comigo, hein? Mais um lá... Ai! O cara entrou, velho. Sarda. Não, aqui não entrou. Ah, tô vendo esse cara. Ah, tô vendo. Tá dentro sim, tá dentro sim, tá dentro sim. Nossa, mas tá dentro muito dentro, né? Tá dentro muito dentro. Tá muito dentro. Onde você tá? Tô doido também. Vem a plantar, mano. Vem a plantar, mano. Tô plantando. Desculpa, rapaziada. Eu te perdi, irmão. Vem a mano, planta. Eu me perdi, irmão. Eu tive um lapso de memória. Meu Deus! Look who's back, my friend. Olha esse spray control. Fechou? Stop blowing my mind. Que isso, hein, velho. Respeita. Passou dois pro fundo, pro lado de lá do banheiro. Tem um colado em mim aqui. Coladinho com o Gugu. A Twitch. Tá coladaça comigo aqui. Esse mouse aí na tela, velho. Tem um mouse aí cheio do retorno. Tvei um. Boa. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Você entrou em uma zona de inimigos controlada. Cai agora mesmo. Tinha que tá tudo lá fora? Need backup? Não, tô aqui, tô nas drogas aqui. Tem um escudão aqui na minha frente. Vou entrar. Vou entrar. Vou voltar aí. Ai. Vou entrar isso com você. Peraí que eu vou jogar o C4 nele. Tem dois aí? Peguei o das costas. Não, tem um. Tem um. O escudo tá ali na janela das drogas. C4 preparado. Hum. Não pegou, não. Aqui, gatinho. Ai, caraca. Que hora pra eu ficar. Caiu. 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 O escudo. Tomou uma facada nas costas. Ah, trouxa. Ó, eu não matei no primeiro porque eu sou ruim. Mas daí na volta eu peguei. Ó. Nossa, essa foi muito bonita. Essa foi muito bonita. Tirinho tirando a cara assim é muito da hora. É louco. Pessoal, quem quiser entrar em contato aí. Sou o primeiro coach quântico de Rainbow Six do Brasil. Eu consigo reprogramar o seu DBA através da sua força de vontade pra ser o melhor jogador de Rainbow Six do Brasil. Através dos meus cursos eu posso falar do que? Através dos meus cursos. Através dos meus cursos. Eu vi. É. Caraca, quase entrei, Naná. Ele tá em cima, cara. Que mojento. Nossa, velho. Ah, você tá com muito pouca vida, quase nada. Ele te matou? Matou. Caralho, aí tomamos o famoso Stomp. É ele mesmo, ele foi muito cachorro. Oi. Ô, louco. Tapinha na bundinha. Nossa senhora. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Cara, eu preciso matar um cara, pelo menos, vamos. Sabe se tem escada principal? Alguém sabe se tem principal? Do meu lado é que tem, velho. Aí tá na B, hein. Ah, tem um? Vou entrar aqui na minha caminha, ó, Luiz. Fica aqui de boa. Deixa eu ver. Vem carregando! Ele vai me matar. Derrubei, derrubei. Derrubei o Batman. Nossa, deu uma balinha no cara. Olha lá, olha a balinha, olha lá. Por que que apareceu que eu matei? Você tinha derrubado alguém, provavelmente. Ah, eu tinha derrubado o cara mesmo e eu tinha jogado o foguinho do capitão nele. Eu achei que a gente tinha pego. Eu só queria falar que foi uma vitória linda. Foi, essa foi a 2-9, hein. 4-1, hein, Patif? Vamos mais uma, então. Foi bonito, foi bonito. Olha, oito kills, velho. O time dos caras tinha dois caras tecalizando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.